Música E eu vou tirar o dia pra me levar pra sair Sem pensar em nada que não me faça sorrir E faça alguém feliz também A felicidade mora em todo lugar Só depende do olhar Ser feliz é se encontrar A felicidade mora em todo lugar Só depende do olhar Ser feliz é se encontrar Música Onda, onda bom demais Coisas que eu nunca falei E sempre me fizeram bem Ainda tenho tanto a descobrir Em mim E eu vou tirar o dia pra me levar pra sair Sem pensar em nada que não me faça sorrir E faça alguém feliz também A felicidade mora em todo lugar A felicidade mora em todo lugar A felicidade mora em todo lugar Só depende do olhar A felicidade mora em todo lugar A felicidade mora em todo lugar A felicidade mora em todo lugar E aí E aí A felicidade mora em todo lugar E aí Música 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 Música